Olá, amigos da história, estou de volta. Roberta Close esteve entre as personalidades mais influentes nas décadas de 80 e 90. Foram aparições em desfiles, atuações em filmes, novelas e também programas de TV. Roberta teve reconhecimento internacional devido a sua mudança de sexo. Na década de 80, estrelou também um clipe de Erasmo Carlos. Após esse clipe, a carreira de Erasmo, que estava um pouco parada, acendeu novamente. Surgiram, então, muitos boatos de que Roberta teria sido amante de Erasmo Carlos. Roberta foi uma mulher à frente de seu tempo. Enfrentou a família, o preconceito de uma sociedade e tornou seus sonhos realidade. Mas, como tudo aconteceu, é este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Uma maravilha de pequena, carioca cena. Roberta Gambini Moreira nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 64. Como modelo, desfilou para inúmeras grifes, se tornando uma dos principais expoentes das passarelas brasileiras para o mundo, na década de 80. Foi a primeira modelo trans a posar nua para a edição brasileira da revista Playboy. O sobrenome artístico, Close, veio em função da extinta revista Close, para a qual Roberta pousou em 1981, projetando-a nacionalmente e vendendo mais de 10 milhões de cópias. Caçula de três irmãos, vinda de uma família de classe média carioca do bairro de Fátima, Roberta descobriu-se transgênero, ainda no começo da adolescência, tendo que enfrentar o preconceito de toda a sua família, quando então decidiu assumir publicamente a sua identidade de gênero feminina. E desde então, passou a possuir uma expressão do gênero feminina. Por vergonha, o pai, Roberto Gambini, falava aos amigos que aquela mulher dentro de casa era sua empregada e não sua filha. Tudo isto fez com que a jovem se tornasse independente ainda cedo. Decidiu sair de casa com apenas 14 anos de idade e foi viver com a avó. Após então, cansada de sofrer agressões e preconceitos dos pais, revelou em entrevista ter tentado se relacionar com meninas, quando ainda estava se descobrindo em sua adolescência e relutava contra sua atração por homens, pois não sabia ser uma mulher e achava que era um menino gay, mas que nunca conseguiu ficar com alguma menina, pois sempre sentiu atração exclusiva por homens, e que mesmo tendo se aceitado como gay e passado a sair com homens, ainda faltava algo. Com o tempo, assumiu ser gay para a família e desistiu de ter uma namorada, mas ainda não se sentia plena em sua orientação sexual, quando então descobriu que não era um homem gay, mas uma mulher trans hétero. Esta descoberta se deu aos 14 anos de idade, quando passou a sentir um grande incômodo por seu corpo e suas roupas. Se olhava no espelho e não se reconhecia como um rapaz. Não estava gostando de se relacionar com homens com o corpo que tinha, e então passou a sentir seus desejos e possuir uma expressão de gênero feminina, decidida a pôr silicone e mudar sua genitália futuramente. Sua beleza chamativa de uma morena de olhos negros com 1,80m, chamava muita atenção por onde passava, e de forma natural a ajudaram a conseguir um emprego como modelo em uma de suas primeiras tentativas de enviar o currículo para agências. Após um tempo, logo recebeu convites para atuar como apresentadora. Voltou a estudar e fazer cursos de teatro e música. Conseguiu bastante êxito como atriz. O sucesso chegou cedo. Aos 18 anos, colocou silicone para poder ter seu tão sonhado seio. Nesta época, foi morar sozinha e passou a estampar capas de revista no Brasil e no mundo, viajando por diversos países para desfiles de passarela das mais conceituadas marcas mundiais, tornando-se assim uma supermodelo. Em 1981, ganhou o título de Miss Brasil Gay. Em 1984, Roberta foi a vedete do Carnaval Carioca. Foi a partir desta época que se sucederam as inúmeras aparições na imprensa. Pode-se dizer que o auge do sucesso aconteceu quando a revista Playboy estampou-a na capa de sua edição de maio de 84. No entanto, a revista somente revelou os seios da artista, mas não revelou a genitália da modelo, que ainda não havia sido modificada para sua expressão do gênero. Foi também capa das revistas Ele e Ela, em setembro de 84, Manchete, Sex, Amiga e Contigo, e da revista Close, de onde saiu seu nome artigo. Nas décadas de 80 e 90, Roberta apareceu um dos maiores programas de entrevista da mídia brasileira. Fantástico, Domingão do Faustão, Hebe, Gugu, dentre tantos outros. Foi nesta época que Faustão, ao entrevistar Roberta, acabou ofendendo ela com perguntas indiscretas. Posteriormente, em uma entrevista, Faustão, arrependido, relatou que foi o seu maior erro como apresentador em toda sua vida e pediu desculpas. Roberta também afirmou que sofria preconceitos nas novelas na hora de gravar, pois nenhum homem queria beijar sua personagem, devido ao seu tipo de identidade do gênero. Existe também uma polêmica de que a música Down Close Nela, de Erasmo Carlo, teria sido feita para Roberta. O músico negou a relação, afirmando que a música seria para o grupo Roupa Nova. A música conta a história de uma mulher maravilhosa andando pela praia, sem que as pessoas saibam que se trata de uma travesti. Segundo o cantor, o título original da música era para ser vira de lado, e o título escolhido foi só uma coincidência. O título final acabou sendo Down Close Nela, Pela ideia de que o narrador da música estava focando seus olhos para dando um close nela. Coincidência ou não, a música foi lançada no auge do sucesso de Roberta Close, e é claro, foi responsável pelo estouro nas rádios. A música foi uma das mais ouvidas, dançadas e comentadas nos anos 80, o que permitiu a Roberta cantar algumas músicas nas rádios e mostrar ao público seu talento também como cantora. Erasmo Carlo sempre negou que Roberta tenha sido a musa inspiradora da canção, mas o fato é que Down Close Nela marcou a volta do tremendão às paradas de sucesso na década de 80 e eternizou Roberta Close no imaginário coletivo brasileiro. Roberta, a musa dos anos 80, foi a estrela então desse clipe da canção de Erasmo Carlos, chamada Down Close Nela, no qual aparece sendo bastante desejada e atraindo olhares por onde passa pelas ruas do Rio de Janeiro. Apesar de ser a protagonista do clipe e do nome da música em total referência ao sobrenome da modelo trans, o cantor negou em entrevistas que ela tenha sido a musa inspiradora da canção. A letra é sobre uma garota maravilhosa que, na verdade, não era uma mulher. Não fosse o gogó e os pés, a minha lente estava na dela. No ponto da mulher, Nota 10, Down Close Nela, canta Erasmo em um trecho. Devido Roberta ter estrelado o clipe, acabaram, na época, surgindo boatos de que ela teria tido um caso com Erasmo. Surgiram, então, boatos na época de que Roberta teria sido amante de Erasmo. Em uma entrevista concedida ao programa Super Pop, Roberta Close contou que não teve um caso com Erasmo, que não foi amante de Erasmo, tudo foi profissional. Embora muitos acham até hoje que Erasmo teria tido um caso com Roberta Close. Nos anos 80, também a modelo teve o nome envolvido em um boato de que seria a culpada de uma tentativa de suicídio da esposa de Erasmo, Narinha. E também teria sido culpada do fim do casamento entre Erasmo e Narinha, por conta de um suposto caso entre os dois, o que foi negado por Roberta e por Erasmo. Posteriormente, depois de mais de 10 anos, Sandra Sayonara, Narinha, faleceu de parada cardiorrespiratória aos 49 anos, depois de ingerir veneno, em dezembro de 1995. Em 1989, então com 24 anos, Roberta conseguiu realizar seu grande sonho, fazer sua tão sonhada cirurgia. A cirurgia foi realizada em Londres com a ajuda de amigos, pois era muito cara e artista não possuía o dinheiro todo. A operação foi muito bem sucedida e lhe trouxe realização pessoal e novas projeções profissionais. Em março de 1990, a revista Playboy trazia Luma de Oliveira como modelo na capa. Roberta Close apareceu pela primeira vez completamente nua, mostrando seu corpo após a cirurgia. Esta edição bateu recorde de venda, pois além de trazer Luma de Oliveira e Roberta Close, trouxe também fotos da então iniciante Pamela Anderson. Roberta também sofreu muito na tentativa de tirar seus documentos. Em 1997, a defesa da modelo entrou com uma ação pedindo reconhecimento de suas características físicas femininas. Roberta então passou por uma perícia com nove médicos especialistas e os laudos comprovaram que ela possuía aspectos hormonais femininos. Após anos de batalha judicial, somente em 10 de março de 2005, 15 anos depois de sua primeira tentativa legal, Roberta conseguiu finalmente ter garantido o direito de mudar o seu nome de Luiz Roberto Gambini Moreira para Roberta Gambini Moreira. Desde os anos 80, Roberta mantém uma união estável com o empresário suíço Rony de Granacher. Em 1993, ela decidiu deixar sua carreira artística e morar junto com ele, fora do país. Os dois haviam acabado de noivar. Roberta então foi viver em Zurique, na Suíça, e até hoje está casada, levando uma vida feliz, dizendo viver discretamente em uma cidade tranquila, recebendo sempre amigos íntimos na mansão do casal. Em entrevistas, revelou não ter nenhuma vontade de voltar a morar no Brasil, por conta da mídia que foca muito em sua vida pessoal ao invés da profissional, e dos preconceitos que o Brasil tem contra a população LGBT. Roberta possui também uma sobrinha transexual, a modelo fotográfica formada em arte cênica, Gabriele Medeiros Gambini. Em entrevista, a jovem revelou que sua tia é uma grande inspiração de força para sua vida, e que ela a apoiou bastante em seu processo de transição de gênero. Quase que ela engana a minha Zoom, seu pecado mais comum. Este foi o vídeo de hoje, e você, o que achou da história de Roberta Close? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado por ter acompanhado o vídeo, obrigado por ter assistido. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto